E o moleque no sol da quebrada Que acreditou no que era medo Matou ao invés de seus segredos Percebeu o gênio do espelho Que ia ver E veio fazendo história na subida da favela Pulou da M7, foi com a poste amarela De dentro do barraco, observava da janela E viu, que a vida é mais clara Nem sempre é a mais bela e foi